Muito bem, pessoal! Mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Foi divulgado o edital de concurso para a Prefeitura de Santiago. Na verdade, foram divulgados cinco editais de concurso para diferentes cargos aqui na Prefeitura. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês os cargos de nível médio e técnico colocados no edital 33 de 2023. Também vou gravar um outro vídeo para os cargos de nível superior que estão no outro edital. Bom, o edital 33 de 2023 apresenta as seguintes oportunidades. Um detalhe importante, esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da Banca Legale Concursos, que é a organizadora deste concurso. Lá vocês encontram os cinco editais deste concurso. E é importante que vocês analisem todos os editais para escolher, claro, para qual cargo vocês vão concorrer. Para quem possui nível médio e nível técnico, as oportunidades estão aqui neste edital. O concurso oferece, primeiro, oportunidade para agente administrativo, que é um cargo que exige ensino médio completo, para 40 horas semanais, a remuneração de R$ 1.871,41. Tem oportunidade também para o auxiliar de saúde bucal. E para este cargo, a escolaridade exigida é o ensino fundamental completo e ter o registro no Conselho de Odontologia, que tem que fazer aquele curso para ter o registro de auxiliar de saúde bucal. Para este cargo, a remuneração é de R$ 1.517,00. Tem oportunidade para cuidador, cargo que exige ensino médio, com remuneração de R$ 1.871,00. Secretário de escola é outro cargo de ensino médio, que tem a remuneração de R$ 1.871,00, que é para fazer funções administrativas nas escolas. A gente tem uma vaga também para este cargo. Então, para quem tem apenas ensino médio, as principais oportunidades são o agente administrativo, que tem uma vaga, o cuidador, que é cadastro reserva, e o secretário de escola, que tem uma vaga imediata. Eu sugiro que quem vai fazer para nível médio, que escolha entre o agente administrativo e o secretário de escola. Porque se já tem uma vaga no edital, é muito provável que ao longo da validade do concurso, surjam mais vagas. E quem for fazer para esses cargos de agente administrativo ou secretário de escola, nós temos curso completo para ajudar vocês na preparação. Também temos curso completo para o cargo de auxiliar de saúde bucal. Quem vai fazer para outros cargos, nós temos o módulo básico, com conteúdos que são comuns a todos, que eu já vou mostrar para vocês. Esse edital oferece ainda oportunidades para quem tem ensino técnico. Quem tem técnico em enfermagem, pode concorrer para este cargo com remuneração de R$ 2.120, que é a mesma remuneração para os cargos de técnico em informática e tesoureiro, que é para quem tem o curso técnico em contabilidade. Então, essas são as oportunidades oferecidas. E aí, vocês podem receber também auxílio alimentação, vale-transporte e vale-feira. A gente tem ainda para o auxiliar em saúde bucal, um acréscimo de R$ 175,00, se for designado para atuar na estratégia de saúde da família. Também o técnico em enfermagem vai ter esse acréscimo de R$ 294,00, se for trabalhar neste programa. Bom, então é isso que nós temos aí quanto à remuneração. O edital traz o valor de inscrição. Se tu for fazer a prova para um cargo de nível médio ou técnico, o valor da inscrição é de R$ 100,00. Se tu for fazer a prova para um cargo de nível fundamental, o valor da inscrição é R$ 70,00. Esses, então, os valores de inscrição para este concurso. Vamos dar uma olhada agora nos conteúdos que vocês vão ter que estudar. A gente tem aqui no item 6 do edital a distribuição dos conteúdos da prova. Para os cargos de nível médio, agente administrativo, auxiliar em saúde bucal, cuidador, secretário de escola e tesoureiro, aqui está a distribuição da prova de vocês. São 50 questões. Cada questão que tu acertar na prova vale dois pontos. São 15 questões de português, 10 de matemática, 10 de informática e 15 de legislação. Desse conteúdo todo, tu tem que alcançar no mínimo 60 de 100 pontos para passar na prova. Quem não fizer 60% está eliminado. Só que, claro, não basta fazer 60%. A gente vai estudar aqui para conseguir uma nota bem maior para buscar a primeira colocação para que vocês sejam logo nomeados. Esse é o conteúdo, então, para estes cargos. Para o técnico em enfermagem e técnico em informática, além dessas disciplinas, tem mais uma, que é a disciplina de conhecimentos específicos do cargo. E, por isso, muda a distribuição das questões. Também são 50 questões, sendo 10 em cada disciplina, já que para estes cargos são 5 disciplinas. Também aquela pontuação mínima a ser alcançada. E ainda para o cargo de auxiliar em saúde bucal, de nível fundamental, também aquela distribuição de 50 questões, também tendo que acertar 60%. Essa prova objetiva, vocês vão ter 3 horas para realizá-la, e serão questões de múltipla escolha em cada questão, apenas, claro, uma alternativa correta. Bom, vamos dar uma olhada agora nos conteúdos que vocês vão ter que estudar. E isso está no anexo do edital. O anexo 1 do edital, ele apresenta atribuições do cargo. E se você está em dúvida para qual cargo se inscrever, é interessante dar uma olhada nessas atribuições. Depois das atribuições, o anexo 2 traz o programa de prova, que são os conteúdos que vocês têm que estudar. Primeiro, para o auxiliar de saúde bucal, tem o conteúdo de português e matemática, e para o auxiliar de saúde bucal, como é um cargo de nível fundamental de escolaridade, o conteúdo que tem que ser estudado aqui em português e matemática, é um conteúdo mais simples, um conteúdo menor do que é cobrado para os cargos de nível médio. No nosso curso preparatório completo para o auxiliar de saúde bucal, nós temos aulas gravadas com esse conteúdo, com o foco aqui no concurso para ensino fundamental. O professor Daniel trabalha todos esses assuntos de língua portuguesa, e a professora Maria Alice trabalha os assuntos de matemática, que são assuntos bem simples de matemática, envolvendo numeração decimal, números naturais, sistema monetário, sistema de medidas e porcentagem. Tem também o conteúdo de informática, aqui vocês têm esses assuntos todos aqui listados, que é o estudo do Microsoft Word, do Microsoft Windows e ainda do Google Chrome. Esses são os assuntos de informática, aqui tem detalhado tudo o que tem que ser feito, e o professor Josuel gravou aulas mostrando para vocês todas essas informações e também mostrando algumas questões que a Banca Legal aplicou em outros concursos para que vocês possam justamente fazer um treino bem direcionado para esse concurso. Aí vem a legislação, e a legislação, pessoal, ela muda um pouco de um cargo para outro. Essa legislação que eu vou mostrar agora é para o auxiliar de saúde bucal. Para o auxiliar de saúde bucal, vocês têm que estudar a lei orgânica do município, o Estatuto dos Servidores, que são duas leis do município de Santiago. Eu vou gravar as aulas sobre essas leis, e assim que estiverem gravadas, estarão disponíveis para vocês no curso. No final das leis, eu gravo questões simuladas que eu elaboro no estilo da Banca Legal e tentando adivinhar como vão ser as questões da nossa prova, porque é muito importante no estudo de legislação que vocês treinem com questões. Então, sobre as leis municipais, eu faço dessa forma. Eu passo primeiro o conteúdo para vocês, eu apresento uma postila em PDF com toda a legislação atualizada e alguns esquemas, alguns quadros. A gente vai conversar sobre essas leis durante as aulas, e no final tem as questões para vocês resolverem. São questões que eu elaborei, que vocês vão ter a chance de tentar resolver por conta própria, e depois tem a correção em vídeo, que na correção em vídeo a gente faz uma boa revisão e esclarece todas as dúvidas sobre as leis. São essas duas leis municipais, lei orgânica e o estatuto, depois alguns artigos da Constituição Federal, e é importante observar que não é toda a Constituição, são apenas esses artigos. No nosso curso preparatório, eu separei também somente esses artigos, sempre com algumas questões no final também para a gente praticar. Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429, também já gravei as aulas sobre esta lei, e tem mais duas leis municipais, que é o Plano de Carreira dos Servidores e a lei que estabelece as regras do estágio probatório. Eu ainda vou gravar as aulas sobre essas duas leis também, que são as leis municipais. Então, já estão disponíveis as aulas sobre a Constituição e sobre a lei de improbidade, e as outras leis municipais, eu vou gravar as aulas e, assim que eu gravar, estarão disponíveis para vocês. Esse é o conteúdo de legislação aqui, então, completando os conteúdos para o auxiliar de saúde bucal. Agora, para os cargos de nível médio e técnico, vem o conteúdo todo de novo. Primeiro, de língua portuguesa, e aí o conteúdo de língua portuguesa aqui do nível médio é um pouquinho maior do que o ensino fundamental. Também no nosso curso, o professor Daniel trabalha todos esses assuntos com vocês. Na matemática, o conteúdo é bem maior, se comparado ao ensino fundamental, e a professora Maria Alice também já gravou as aulas trabalhando todo esse conteúdo, que é o conteúdo que a Legales sempre bota nos seus editais. Então, a professora Maria Alice gravou as aulas trabalhando todos esses assuntos, mostrando questões da banca no final de cada assunto, para que vocês tenham esse conteúdo bem direcionado, porque vocês precisam para a prova de vocês. Informática, o conteúdo também aqui é um pouquinho maior, porque para os cargos de nível médio e técnico tem Word, Excel, Windows 10 e também o Google Chrome. É um pouquinho maior, porque tem Excel que não tinha para nível fundamental. Também o Josuel trabalha todos esses assuntos com vocês. E a legislação, ela é diferente para cada um dos cargos. Então, conforme o cargo para o qual você te inscrever, você tem que vir aqui e ver qual é a legislação que você tem que estudar. Quem for fazer para o agente administrativo, nós temos o curso completo, que vai ser estudado todo esse conteúdo. São algumas leis do município, lei orgânica e estatuto dos servidores, aqueles mesmos artigos da Constituição, lei de improbidade administrativa, lei de acesso à informação, a lei de licitações e contratos, que é a lei 14.133 de 2021, a lei complementar 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, a lei municipal, que trata do plano de carreira e a lei que trata do estágio probatório. E aí, para o cargo de agente administrativo, tem mais uma lei municipal, que eu também vou gravar as aulas, que é a lei 438 de 2023, que traz algumas medidas de integridade e compliance, que é o combate à corrupção na administração pública. Pessoal, das leis federais e da Constituição, as aulas já estão gravadas e disponíveis para vocês no nosso curso. E das leis municipais, eu vou gravar ainda as aulas, e assim que gravar, estarão disponíveis todas com questões no final, para vocês sempre praticarem. Esse é o conteúdo para o agente administrativo. Para o cuidador é um pouco diferente, porque não tem essa lei do compliance, não cai a lei de licitações, e eles colocaram aqui o plano municipal de educação. E também a lei da assistência social, também colocaram o ECA, então o conteúdo aqui para o cuidador é um pouquinho diferente também. No secretário de escola, vocês também têm a lei orgânica, o Estatuto dos Servidores, os artigos da Constituição, e aí eles colocaram o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei de Improbidade, Lei de Acesso à Informação, Lei de Responsabilidade Fiscal, e aquelas leis municipais, o Plano de Carreira e o Estágio Probatório, e ainda o Plano Municipal de Educação. Quem for fazer para secretário de escola, nós ainda vamos gravar as aulas, trabalhando todos esses assuntos que estão aqui no edital. Depois vem para o técnico em enfermagem, aí vem a legislação específica, também um pouquinho menor, depois o técnico em informática, e depois para o tesoureiro. E somente para os cargos de técnico em enfermagem e técnico de informática, tem mais o conhecimento de específicos aqui, que vocês terão que estudar. Bom, então é isso, esses são os conteúdos a serem estudados. Quem for fazer para o cargo de auxiliar de saúde bucal, agente administrativo ou secretário de escola, como eu falei para vocês, temos o curso completo. Para os outros cargos, a gente tem um curso que reúne uma grande parte da legislação, não toda ela, mas uma grande parte, Língua Portuguesa, Matemática e Informática. Esse curso que se chama Módulo Básico para os Cargos de Nível Médio e Técnico. Bom, aí nós temos aqui o cronograma do concurso. O edital foi publicado hoje, dia 31 de julho, e as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de agosto pelo site da Banca Legale, que é o site legaleconcursos.com.br. A prova deste concurso será aplicada no dia 8 de outubro. 8 de outubro, então, é a data da prova. Então, pessoal, vocês têm aqui mais de dois meses para estudar para esse concurso. E nesse tempo, dá para fazer uma boa preparação, até levando em conta que o conteúdo não é muito extenso. Como eu falei para vocês, a maior parte das aulas do curso já estão disponíveis, apenas as leis municipais que eu ainda vou gravar, mas na descrição dos cursos eu coloquei a data limite que eu vou gravar essas aulas, eu vou tentar gravar antes, mas no máximo até aquelas datas que estão ali na descrição do curso, as aulas estarão todas disponíveis para vocês. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa breve análise aqui do edital de concurso para os cargos de nível médio e técnico na Prefeitura de Santiago. E eu espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para vocês conquistarem uma das vagas aqui no concurso da Prefeitura de Santiago.